E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogaD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlogaD, então bora lá reagir às batalhas, rapazadinha, bora, 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 e vai deixando o like se inscrevendo, hein. Nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck, é o João Pedro Treck, só que calma que o Breno os cobra, você é o João Pedro Treck, ô Tric, só que eu não importa porque eu faço minha manobra, você falou mano, até que eu mudei, sabe que o Jaguim agora sempre é um freguês, parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz, levanta Guarulhos, levanta os amigos, levanta a minha game, TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que você não tem. Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz, sabe porque os freestyle e eu os vemos, sabe qual a diferença pra mim entre eu e você, eu se inspirei o Breno. E o Breno se tirou o J, quando chegou e quando não tinha um rival, quando entrou das batalhas de dupla a gente se trombava, quando trombava até no individual, o que é que eu tenho que você não tem, calma camarada que eu vou causar seu fim, Você tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita, ainda acreditei em mim. E é que você é a nossa semelhança, eu acredito em você, mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Z, eu acreditei no JP, porque não tem como você puxar algo pra cima, sem você sair do esculate. Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara, porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo. E não que isso seja necessário, às vezes quem tá comigo também vai pra cima, às vezes também não consegue salário. Eu lembro que foi o Z, falo até de barras e barras, calma que eu mato o JB, contra o Breno Z é barras e barras, então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. Eu jogo tipo Gário com Canu Cano, eu sou Mário, pro canão, eu preferi ser o Wii e o Opa. O modelo vai pra mim ser idiota, no primeiro verso falou que ele faz manobra, joias e joias eu trouxe a manobra. PO Is, ou, 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 ou! O-O sadece cantine é justa Every time and with theета, no 결국oy підli of the normally You trouxe a manobra 도 infinito Você trouxe a manobra, é a do infinito Só que eu vou fazendo que essa rima não traia Então se é o Thanos, quem tá portando athletic? Lembra que a voz pra quem você perdeu, eu tô portando dieta Você vai ter que sacar Tá, camarada aqui onde eu vou fazer, agora você virou o indúdio Muito da hora a fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Aproveita e toma junto a todas as suas mágoas E lágrimas, lástimas Eu rimo como se eu fosse Até lâminas cortam, não apontam Então minhas rimas cê não refuta Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder Até porque hoje não é batalha de dupla Você não vai se esconder lá na saia do JP Eu quero ver se você me sonha no que tanto cê fala Vem que vem, então vem que tem Porque quando o Breno cima sabe que ele manda bala Opala, eu apelo, opela, eu mato Não sou Apolo, no colo, cê fica Tanta métrica foda não faz igual porque cê não se identifica Mas falou de esconde, esconde e falou de JP Depois daquela surra na primeira fase que você tomou Foi difícil a família acha você Então vem que começa, cê me estressa Ele falou de headshot, mas que cara babaca Procurou me abombar no mapa Pum, você não morreu Fire in the home, matei na faca Oh, 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 oh Tá com medo, cê é um enredo Tá bom Você já tá bem? Mandou uma mensagem, me falou Liga pro Brenos e aponta um dedo Apontei um dedo Apontei dois dedos Pra você ver Que eu não temo minhas top e braço Mas me chamaram de Rudine, você é meu gêmeo Então vai ter que morrer pra eu cumprir a mágica Gênero, Gênero Oh, 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 oh Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Você pensa que o meu pincel é um madiz Quanto é um pequeno aprendiz Tudo que você faz hoje, o pata eu já fiz O que você faz eu fiz Inclusive o madiz A batalha da madiz Onde eu comecei E minha vida por um pincel Mas hoje eu toque na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Cê me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite No oeste ou na leste Nigo, cê não matei um porro Agora eu vou gritar socorro Quem tá pedindo pro jovem girar sol Você ainda é um pequeno tronco Porra, quem tá me entendendo É desse jeito Eu matei, eu ensinei Eu ensinei Eu ensinei Eu já matei Foi igual replay Eu e o barro Passando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tem um problema do cara Que acha que rima muito Da de marra Acabo com essa barra Lembro que você falou Barra de barra de barra Eu sou um pequeno tronco Mas vou causar seu fim Pois são os pequenos troncos Que formam o grande Jack Compeca o giração, já é tua boca noção Você molde para o Black Box pra tudo o que eu fiz Sem ser o Giração eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater, hoje não dá pra você Sabe qual é o problema você vai requecer Sabe qual é o problema, eu animo esse povo Vamo até o Dois Ferórios Guarulhos, agora Guarulhos vai ter o Reino Novo Pode, eu devolvo que ele era um fiote, mas eu senti Air Pro Vem que tricote quando atapa, que verso diplomisação De rimar você nunca manja, é o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois, isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King of Fighters é rei dos lutadores, o Kroi e o Prado são os Reis da Norte Realmente, por isso que hoje no beat o Kroi já te batia De fato, sem alarde, vira um Mortal Kombat Ou Combate Mortal, morte do protagonista Sejam bem-vindos, espetáculo norte do antagonista Você perdeu de novo, você perdeu de novo Meu salário é um Volvo, cala a boca a tuta, você baba ovo Tá pensando que você é monstro, isso aqui é um Mortal Kombat Matipá, já tomou um Fatality antes da luta acabar Matipá, já tomou um Fatality antes da luta acabar É porque vocês estão mandando o brinco, eu quero o seu melhor e o entretenimento Vocês falaram, mano, sobre P2, nós é clássico, tipo o Nintendo Eu passando a sepsa para a ruga, porque é a marca que vem com o tempo Mas pra prevodente, igual você Prado, responde com medicamento Oi, Rugal, dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgados Por as próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom, da hora legal Cês morrem de embalo Ah, Rugal, tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas, cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama tá na sala da sua casa de estar Leva mal não, cuzão Se eu jogo, cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É, porque se o assunto é rima, amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima, amigo Tem que pensar de nós, faz chover Faz chover, cê não entendeu Porque sua rima, mano, é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix, termina na Norte O que é que é que é que é que é que é Então entende o que eu te digo Cê não é de raça Eu vou e mando e dessa fase, cara, tu não passa Então, meu mano, aqui vou te dizer É bom dar o seu melhor que eu sou capaz de responder Eu conheço um milhão de vira-lata por aí andando Que vale muito, muito, muito mais que um ser humano Que tá tirando, aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe, não me chama de mano E pra você que acha que é bom Que é MC, CD Peggy Gris Eu vou fazer você deitar rolar e dar uma patinha para mim Agora se acha que é o Madame Sou o cérebro, eu tô em pano E você é cachorrinho de Madame Não me leva o nome, meu parceiro Agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas Você fecha com quem tá na carrocinha Vem pra matar Na verdade pode olhar Que daqui cê não vai passar É crau que cê ressurgiu No improvisado Mas depois dessa batalha Volta pra aposentado Não adianta, cê não manda Não sei como é que arrime O que que sua alma emana Só que a minha luz Por isso que conduz O fardo tá pesado E cê não carrega essa cruz Mas vou fazer que é assim que funciona Que é rima Pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E o meu versado tá guardado Na sua memória Mata tio, mata E aí E aí Quero Primeiramente eu vou deixar anotado um recado Quem falou pra essa otária que eu tava aposentado Olha só, faço frio, vou mostrando, não, 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 aposentador de MC Olha só, há várias luas, eu sou caçador de estrela, uma Maria, falta duas Olha só, eu te digo, aqui é olho no olho igual de improviso Você falou até que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar, nessa até faço jus Porque a vida é doce, não, 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 não é alcaçuz Mas quem carregou a minha é meu mestre, ele é Jesus Muito obrigado aí, Norte, mas agora é sem corte, essa é a final Cê sabe que nós já chegou pra matar e o bagulho aqui é sensacional Trombar um parceiro que eu sei que também tem um potencial Só que mano, cê sabe que eu vim fazer minha missão e o bagulho aqui é sem passar mal Porque não tem dia a gente desliza, enquanto ele fala, rouba sua brisa Gostando pra você, mano, que eu tenho as cartas E analisa o jogo, porque eu sei que você também gosta de jogar Mas meu parceiro aqui não adianta, porque nessa banca eu vim te desbancar Pete do louco, porque quando ela voltar na sua mão você vai querer enferar Mas meu parceiro sabe que aqui não adianta você temperar Porque o bagulho é louco, pai, eu tenho duas opções, só o meu escolho Cê pode pagar de faca, a sua panela chotei um molho Cê disse que minha missão era morrer E aí cê disse que ia matar, ia ser você Por isso, parceiro, eu vou te matar E se minha missão é morrer, é a primeira que eu vou falhar Desculpa te dizer, cê desacredita, seducente E por isso, mano, eu te mato, né gente, tá gente? Se liga que cê apanha magrão, pode rir Que mais não desacredita, grão Se liga que cê apanha magrão, se faz eu tô pegando que você é um batilão Ele falou até que te espanca minha banca Por isso agora, mano, vejo que seu cu tranca Porque eu sou tranca-rua e eu sou mais esperto E na banca, aposto no preto que é tudo certo Acabei de descavar, lembro, esse aqui é o arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram, é pra se garantir Quando o outro não tem medo de morrer Então o outro agora secou Pedro tem que é hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Se o que tem, fortuna, rima E muita conta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem, eu te deixo de morro E olha de novo que hoje eu faço cacaxe e arranca o seu olho Ele não é Pedro Zic Ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima, Nagasaki Cê bateu de frente, leque Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Riquelme Argentina, morto E com a bola no pé do Messi Tá ligado, bro, que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô na Batalha da Norte Eu vim pra animar a plateia Mano, sabe, eu acabo com tudo Você é fraco e não tem estudo Falam de AK, 47 Meu peixe tá cheio de conteúdo Desse jeitão Cê tá ligado, meu mano, que eu faço na mula Enquanto o meu trio é o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por ponte Eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP, tá pulando O que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho Mesmo assim, quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento e o sem tamanho 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Vou ser pacotilogue Vou falar do trio desses comédia Um branquinho, um rei do TikTok Você quer olhar pra minha cara Num improvisado Black, que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito homem E aí, japonês Tô xuxi Que eu tô com fome Já bato na cara Sem na maldade Que é sem ladainha Vou te bater aqui E essa rima vai ser minha E é erubi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Trumou a favelinha E valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele o fim Não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura O TikTok é pra você Otário É pode bater E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2020 Pode bater agora Que isso daqui compensa Você falou que nós ia correr Igual se você correu Na seletiva de imprensa Mas não vai correr não Mas calma que eu te mato Que eu tô na improvisação Se eu fosse correr Eu tô tranquilão Branco correndo é atleta Preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje A cara tá comunidade O Yubi Pra mim é um playboy Cê topou com o Mr. M Tá ligado? É um anti-herói E agora você tá correndo Playboy Cê não atacou Por que tá correndo? E aí Eu mostro que você é consequente Agora me chama De vadia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses MC Ele só decora Deixa eu te dizer Vou te bater Cê fecharam com o mano errado E cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Cê maldade parte Isso não é 20 de trio E cê maldade Eu faço rap aqui na linha É tchau para os playboy Que nós é o que da família Não entendi o fim Ataque pro melhor Só atacaram o Lil V Por isso E agora cê vai se fuder Se xinguei eu sou batia Você vai fazer o quê? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem? Quem? Sou do Tik Tok Eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara Nem de vista aqui Desenrola Bate e mata os MC Esse que é o esboço Sabe que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só o esboço Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na morte Excesso de punch Contra o excesso de suporte Pedro Drinck tá mó pra ver E se atar forte É que deu errado A cirurgia de simbose Ele atacou Mas pagou de cuzão Falou que é racista Mudou pro meu irmão Não Você vacilão Digo que não Foto nos racistas E adversários sem educação Faz barulho Batalha da Norte Vai deixar no março Descredindo no março Sinceramente Você não avança Hoje você vai sobrar Pega meu compor Agora dança Pra você entender Que você vai tomar Sinceramente Que agora eu vou improvisar Porque parceiro Você sabe que eu não pego pra ninguém Por isso mesmo Que agora não fiz pele Eu mando bem E agora com a minha cima Você vai além Eu mando um batalhete No final Falo gang gang Vai Você entender que é assim Sinceramente a Maria Vai causar seu filho Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o detróide O pleno seu novo filho Que 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 Ei 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 Ele tem um novo filho, calma, é ser a sagacidade Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado Então se... Ficando hoje a paz, porque eu tô não se salva Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia, você é a praga da norte Eu a praga da Pratilândia Então se... Ficando hoje a paz, porque eu tô não se salva Até porque hoje não bate, papai, você calma Que eu chego, aqui eu puxo o meu gatilho Então se calma, meu parceiro, você é irrelevante Na batalha você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando, já provo você insignificante Eu mando um speed flow, eu sou filho do Cante Nunca ouviu, quem não quero? Uma parte da força você tá temendo Até porque eu vou rimando, eu tô imitando mesmo Até porque, sabe que essa daqui é a sagacidade Nossa cara eu mostro a nova geração que é de verdade Então calma, calma que agora eu vou te batendo Você sabe né, meu mano, que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás, não é o Mintolás Então calma que na batalha onde você irrita Não é o Mintolás, a batalha você não minta Então se calma, farsa, que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade, você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano, eu vou provando que eu tenho mergapasso Até porque já cortou, beleza, sou MC Não vai aí, você é boda, eu quero ouvir fazer seu frio Na verdade, mano, você tá ligado Lógico que eu faço Por causa que eu vejo MC na frente E eu já passo por cima, fazendo rima Por causa que você tá ligado Eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que você sabe que eu te ludo Ele só tem speed e float dentro Onde eu tenho conteúdo Agora, eu chego nessa base e o Nicolás não decora Agora você sabe que é representatividade Ele falou que eu não conhecia É a nova geração de verdade Agora, meu mano, você sabe No meu fecha do papo, você não tem ideia Ele falou que quer ver a nova geração de verdade Então vamos ver nós dois se mandando na aldeia Bate o pão Eu bato, sabe que eu mato Sabe que é fato Me matou no prato E tu se calma aqui Eu vou te batendo, mano Você sabe que hoje aqui tá no sapato Eu sei Você falou que é espetacular Só que hoje passa mal de espetacular Eu sou limbo do Maranha Prefiro subir Maguire Porque eu sou original Então É claro que eu bato Sabe que hoje eu já chego Já passo na cara Até porque eu vou provando, mano Que a verdade hoje aqui fica no cara Então você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje não pega rede Hoje você tá fodida Na batalha da perdida Você vira Homem-Aranha Que eu te tope na parede Não, você não me tacou na parede Até porque eu fumo a Mary Jane Ainda dou um dois Você vai entender Por que que agora você não é Homem-Aranha Porque no seu gibi eu te mato depois Se a gente fala o fato de que Eu fazia proibidação Você sabe que você vai à lona Nós já batalhou três meses Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito Entendeu como funciona? Hoje eu te mostro que você é muito chato Tudo que você faz é fazer um confortado E eu mostro que você tá ultrapassado Você é um gibi Você é uma história E é por isso que eu tô nesse microfone Me chamem de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a fata é eu não esqueci meu nome Agora você morreu Tronto comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com alguns Passa Move 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 3, 2, 1 Aqui você sabe bem Hoje eu vou além Até porque Na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou No casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de te taca na parede Hoje você tá fodida Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai trobar Para a mina ali lá do sul Por isso mesmo Que você é um idiota Eu paro Duende Verde No matal Boto na bota Não bota na bota Mas sabe parça Que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima Hoje você não bota Rima hoje E aqui você Ok 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 Rima 3 2 1 Mas aqui não é Country Club É muito menos Youtube E é por isso que agora Eu matou na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje E o Lino Para na toma da mão Yeah Eita porra Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma Se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Cê tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto cês tão assustando Autista e cachorro Eu deveria ver essa discussão É perder na mão Cês acham que tá bom Cês acham que tá popo Por isso eu provo Que não vão chegar no topo Até porque lírica não é Cê pega e atira É só na rima Que eu sei trocar pipoco Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima É comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima E soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada Para quem merece Ei, ei Não é pra quem merece É quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torce pra quem torce Eu pra quem tava Quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudiram Quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Amor Só na retina Eles aplaudiram Quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda A medalha Pra esses mó estafados Que eles atirem Trabalha à toa Amor Aplaude e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço Desse foco aqui em cima Oh Quando cê chorar quem dá risada E quando cê tiver tudo quem é Não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudirem Que minhas contas em casa Já vai dar paca Oh Eu mato do meu verso E eu vou mostrando Qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando Caxa é os cara que me detesta Ooooo E aí, e aí A-ha-ha Foda mesmo E aí A-a-a 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 Rima Foda mesmo É que cê acha Que só você pagar suas contas Tá vivendo Isso tá maneiro Eu aprendi que ri É bom Mas ri de tudo E chora da tristeza Dos outros Ainda é desespero Porra Então cê vence e aprende Não é porque eu tô no topo Que os outros tão Então o rap Não é sobre si É sobre fala em proporção E fala em união Mas infelizmente Falaram que é quatro Você falou isso A fala me engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união Hoje em dia Virou tupia Virou tupia Isso que cê fala Enquanto o vizinho via Minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Ooooooo Demorou, mas a minha conversa É que eu tô aqui sem perder a chia Porque eu vou te mostrar Que criança também tem teologia Entende que passa a visão Porque eu sou o futuro Aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa os moleque Que tá pelo trap Pelo drill E tá pelo boom rap Por isso que eu quebro agora Cê sabe que o Nicolás na base Nunca que ele decora Olhando na boa nota Eu já mando o ataque Por causa que na resposta agora Sente o paque Por causa que eu sigo aqui Nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que cê era aqui Eu só sento acostumado Até com isso Mas no final de tudo Não adianta Lembrando que que tá prontinha Já arranca sua garganta Aí é parceiro Deixa eu explicar Eu sou a mãe Nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora eu te mando no seu lugar Cê pode olhar na minha frente E te debochar Cê falou que o luxo é um prédio Olha o que você fala O show é o seu pai Te trazer aqui nessa batalha Eu vou te ver Eu sou o compromisso Quando eu tinha a sua idade Meu parceiro Eu não sabia o que é isso Sabe por que Eu vou com calma Talvez se tivesse um paisaginho Eu tinha entendido os traumas Tinha feito isso com a alma E não diria para você chegar aqui E rimar com calma Filho Eu sei que cê rima bem Eu não tô criticando Mano Ou a sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título Antes de completar 12 Bate palma Bate palma Bate palma Vem, vem, vem Três, dois, um Viva Só que na verdade, mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha Do tio Lala Falei que era decorada É a rainha aqui do tio Lala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro aí Da próxima geração Vem, vem, vem Viva, vem Três, dois, um Viva E da nova geração Cê era o meu mano Você só conta a vantagem Oi, oi Pra você ser um bom dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Oi, 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 oi Oi, oi, oi Só que na verdade, mano Você tá ligado Que agora sabe eu tô como Só que na verdade, mano Eu tô batalhando Ganho até tirar seu trono Você é a rainha do tio Lala Só que na verdade Eu sou a rainha do tio Lala Eu prefiro a rainha do Detroit Só começa com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo a comparar as mina É isso Eu sou a Levinsky As Luísque E esse MBO É o clube da sua Inguisela Que nós saímos uma só Vem, 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 vem Só que na batalha, mano Você tá ligado Que na minha frente É que você não feija Porque só que na verdade O Nicolás bate pique ou ninja Só que na verdade Manu, a sua rima aqui Era ridícula Juntar a Levinsky e a Maria Que nunca um Nicolás Sabe que no final de tudo Nessa intriga Você pode dar essa coisa aqui Você pode dar uma barriga Porque quando o Há Que você não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel Multiplica por três Porque não dá um chão Vem, 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 vem 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 Ela tá falando muito Só que você tá ligado Que nessa base É a Agrana despedido Ela tá citando um Chabuel Só pra ganhar a batalha Cita no seu filho Só que na verdade Manu, você tá ligado Então rapaziadinha, foram exatamente, deixa eu ver aqui, foram exatamente 31 minutos. 31 minutinhos, rapaziada, reagindo a várias batalhas, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, RimaSlo HD, tamo junto, é nóis, falou!